Apresentando o livro Guarda o Teu Coração, do puritano John Flavio, livro publicado pela editora Dort. Este livro é um diálogo acerca de Provérbios 4,23, aquele texto tão famoso que todos conhecemos, que diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem às fontes da vida. John Flavio nos diz que o coração do homem é sua pior parte antes de ser regenerado e a melhor depois. Ele é a base dos princípios e a fonte das ações. Os olhos de Deus estão fixos nele e os olhos do cristão, sobretudo, devem estar fixos nele. A maior dificuldade na conversão é entregar o coração a Deus. O maior conflito após a conversão é guardar o coração em Deus. Eis em que reside a maior força e atenção da regeneração e da vida espiritual. É o que torna o caminho da vida um caminho estreito e a porta do céu uma porta estreita. De que forma se obedece a Provérbios 4,23? A resposta de Flavio jamais foi superada em profundidade bíblica. Flavio entende como o coração caído funciona e seu livro é como um pai sábio que passa o braço em volta de nossos hombros e com gentileza ajuda-nos a alcançar a lucidez espiritual. Após enfatizar a relevância dominadora do coração na vitalidade espiritual, Flavio entra na espinha dorsal do livro, a reflexão pastoral a respeito das 12 estações distintas da vida nas quais precisamos especialmente guardar nossos corações. O livro está dividido em 7 capítulos e possui 152 páginas. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, comente...